O novo veículo foi entregue na última semana e será utilizado na Secretaria de Assistência Social. O automóvel zero quilômetro, adquirido com recurso federal, será utilizado na Secretaria por famílias cadastradas no programa Bolsa Família e participantes das atividades desenvolvidas pelo Centro de Referência de Assistência Social. O carro foi entregue na sexta-feira e já faz parte da frota municipal.